Meus amores, já começa esse vlog mostrando muita roupa no varal. É sabador por aqui com dia lindo, com solzão maravilhoso, eu aproveitei pra lavar roupa. E gente, no comecinho desse vídeo, vou mostrar pra vocês a receita do brownie. Tô botando aí 200g de chocolate meio amargo, 6 colheres de manteiga, pra derreter no banho-maria, tá bom? Se você tiver micro-ondas é melhor. Aí tem meio quilo de açúcar, 500g, e 6 ovos inteiros. Eu vou bater na batedeira até dobrar de volume. E agora eu vou botar também 500g de farinha de trigo sem fermento, 200g de chocolate 33%. E agora eu vou botar a misturinha que eu fiz, né, que derretiu o chocolate com a manteiga. Não precisa deixar esfriar, tá bom? Aí agora é só bater, gente. É bem fácil esse brownie, fica uma delícia. Cria aquela casquinha, fica molhadinho por dentro. Aí agora eu vou botar na forma. Não tem a forma, botei só papel manteiga. E, gente, vou mostrar pra vocês também como que eu boto o forno, né, a temperatura, que é 180 graus. Esse forno aí é o forno elétrico. Eu boto 180 graus, a função que esquenta em cima e embaixo. E 45 minutos, mas aí você fica... Oi, gente, tudo bom? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Hoje é sábado, né, como eu falei pra vocês no comecinho do vídeo. Sábado por aqui. E, gente, tô aqui de touca. Minha touca até rasgou aqui um pouquinho, ó. Porque hoje eu tô produzindo, fazendo alguns docinhos, né, cuidando aqui das coisas aqui em casa. E fazendo alguns docinhos, porque geralmente no final de semana no iFood sai bastante pedido, né. E também eu quero fazer algumas coisinhas pra poder, durante a semana, ficar mais fácil. Mas até que não vou produzir tanta coisa. Mas o que eu tô fazendo eu vou mostrar pra vocês. Gravei aí a receita do brownie, que vocês me pedem muito. Já tinha receita aqui no canal, só que aí às vezes fica difícil de achar, né. Aí eu resolvi postar e gravar pra vocês logo no comecinho do vídeo. Pra ficar mais fácil, vocês anotam aí, gente, que esse brownie é maravilhoso. Meus clientes amam. Fica aquela casquinha, sabe, por cima e dentro bem molhadinho. Inclusive tá ali no forno. Quando estiver pronto eu vou mostrar pra vocês. E, gente, é isso. Eu vou estar gravando o meu dia pra vocês. Vou mostrar o que eu for fazendo, né, do meu docinho. E também da minha rotina aqui em casa, como mãe, dona de casa. Aquela rotina bem realzona, do jeito que vocês gostam. E é isso. É recheio eu já tenho pronto, que eu já fiz. E também já tem receita aqui no canal dos recheios. Hoje eu tenho tanta coisa pra fazer, gente. Hoje eu tenho que tirar pra ir também no shopping e pagar um boleto, sabe, da Casa Pio. Só que aí é segunda-feira. Só que aí eu gosto de pagar adiantado, sabe. Aí eu vou ver se eu conseguir hoje, porque a PP tá de folga. Aí ele fica com as crianças e eu vou mais tranquila. Pago lá e volto. Não vou nem levar eles pra evitar de gastar dinheiro lá, gente. Porque toda vez que a gente vai no shopping com criança, né. Às vezes eles querem ver alguma coisa, tem vontade. Então eu vou sozinha mesmo, vou de Ubermoto. E quando eu for, eu gravo pra vocês também, tá bom. Mas é isso, gente. Que esse dia seja muito abençoado pra todos nós. Eu acho que eu vou postar esse vídeo na segunda, né. Então que essa semana seja muito abençoada pra todos nós. Em nome de Jesus. Uma semana incrível, com muita benção, muita realização, muita conquista. Em nome de Jesus, né. E é isso. Então vamos dar a mão a outra pra gente vencer mais um dia juntas, tá bom. E se você é loucura aqui, seja muito bem-vindo. Eu já acho que é um vídeo pra se inscrever e ativar o sininho que tá recebendo todas as notificações. E não esquece, gente, de estar deixando o like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito mesmo na divulgação do canal. Então não esqueçam de deixar, tá bom, por favor. Deixa o like aí pra mim. E eu vou estar deixando aqui embaixo o link do meu Instagram, do TikTok, pra vocês irem lá me acompanhar por lá também. Principalmente no Instagram, que é onde eu consigo ter tempo real com vocês, tá bom. E é isso, gente. Então vambora pra mais um vlog. Vambora pra mais um vídeo. Maridão tá aqui terminando o almoço. Terminou aqui de fritar peito de frango. Tá fritando também batata pra gente comer. Aí aqui tem feijão, tem macarrão. Também fiz arroz, que tá ali a panela. Ó, PP se garante de fritar batata. E também, ó, ele lavou a louça pra mim. Tinha mais, porque eu já guardei uma parte. E já tem essas daqui também pra me lavar. Que eu fiz o brownie, né, mas aí eu lavo depois. Vou botar essa panela mais pra cá. Aí tem meio pouquinho a louça. Aí eu vou guardar essa e depois eu lavo essa daqui também. Desliguei aqui o forno, gente. Ficou 45 minutos certinho. Aqui ele já tá pronto, ó. Eu vou espetar aqui pra vocês verem qual é o ponto do brownie. Pra não ter erro. Ó, ele fica... A faca ainda sai molhadinha, sabe? Não sai totalmente seca. Ó. Ela ainda sai molhadinha. E meu forno tá todo sujo, que eu ainda não limpei. Mas eu vou tirar pra limpar esse forno, gente. É porque dá um trabalhão. Ó, e a casquinha fica assim, ó. Toda rachando. Aí aqui eu vou deixar esfriar. E quando esfria, aí que essa casquinha fica bem aparente mesmo, sabe? E o cheiro, gente. Queria que vocês pudessem sentir o cheiro desse brownie. Maravilhoso. E agora bora ser feliz, gente. Bora comer seu bucho. Que saco vazio não fica em pé. Aí eu botei aqui um pouquinho de macarrão parafuso, que eu amo. Batata frita, peito de frango torrado. E pra acompanhar, né? Suco de caju. Esse daqui que eu gosto muito. Ó, ele é da Jandaia. Gente, esse suco é maravilhoso. Eu gosto bastante. Ele é bem docinho. Eu amo. É bem geladinho. É perfeito no calorzão aqui de Fortaleza. Minha gente. É, tomei banho, né? Pra ir lá no shopping. E tô aqui me arrumando. E olha a bagunça que eu fiz aqui com as roupas. Porque eu tô indecisa. Que agora eu tenho roupa pra ficar indecisa. Porque antigamente eu nem tinha. Aí eu tô aqui indecisa. Mas eu acho que eu vou com esse daqui. Eu achei que... Que eu não ia usar assim todo preto, gente. Mas eu gostei, ó. Esse shortzinho meu espelho tá todo sujo. Esse shortzinho que ele é de alfaiateria. Dá nem pra vocês verem direito. E esse cropped folgadão, sabe? Aí eu ia passar alguma coisinha na cara, né? Pra não ir com a cara lisa. Mas não sei nem se vai dar tempo. Mas acho que eu vou passar bem no lip tint e um rimeuzinho no olho. No cílio, né? O que é que vocês acharam? Vocês gostaram? Aí eu vou assim, né, gente? Parecer bem bonitinho no shopping. Porque, né? E parecendo uma doida. Passei aqui o lip tint, ó. Ficou assim. Bem carinho de saúde. O bebê tá aqui cortando as etiquetas. Senão eu vou com a etiqueta com tudo. E, gente, é isso. Aí ficou assim. Eu gostei. Eu tô de Havaiana. Ficou de Havaiana mesmo? Porque ainda tá de dia, né? Mal calor. E eu não tenho sandalinha fechada. Eu quero até comprar depois pra mim aqueles tênis em branco. Sabe? Que eu acho que vai combinar com aquela calça xadrez. Mas eu vou comprar depois. Mas é isso, gente. Deixa eu cuidar. Vou lá. Aí chegar lá no shopping eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Já pedi Uber. Aí tá chegando dois minutos. Acho que é aquele que tá vindo ali. E, gente, a Casa Piu é esperta, viu? Não paga pelo aplicativo. Só paga na loja. Acho que eles fazem isso pra gente chegar lá na hora de pagar e querer comprar mais. Já tô aqui na Casa Piu. E olha só, gente. Esse estilo aqui que eu tô querendo, ó. Sabe? Eu acho muito lindo. Ó. Esse aqui também é lindo. Todo assim mais lisinho, né? Ó esse daqui que lindo. Ai, gente. Eu pira. Aí eu já paguei. Aí eu vou embora. Porque se eu ficar aqui, aí eu fico com vontade de gastar até o que eu não tenho. Aí eu acho lindo essas assim também, ó. Bem delicadinha. E agora eu vou embora que o Pepe ainda tá querendo resolver umas coisas. Aí eu vim só pagar e ir pra casa. Eu só não posso deixar você ir. Senhor sabe que eu tento também. Você disse que eu era o único. Ninguém gosta de me estar lá, também. Você fez essa messa e me deixou com as peças. Tchau, 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 tchau. Acabei de chegar. O Ben ainda tá ali, ó. Olha quem tá banhadinho. Tomou banho? Pepe tá aqui mexendo no carro hoje, né? Aproveitando que ele tá de folga, dando uma olhada. Alô, tá falando com quem? Tava falando com quem? Dirigindo, é agora. E essa cara, essa careta. Cadê Dom? Dom fica em casa, gente. O negócio do Dom é estar em casa, mexendo no celular e assistindo televisão. Né, Tatá? Cadê Dom? Apurá. Hã? Apurá. Quem que entende? Em casa? Apurá. Ah, tá em casa? Apurá. Ah. O que foi que a mamãe foi buscar? Chorando pra me pegar essa pá pra ele brincar aqui na areia. Olha o gatinho, Tatá, olha. Olha o gatinho aqui, ó. Gato bonito, ó. Tô tomando esse gato. Meio Deus. Meio Deus. Mexe não, não mexe não. Vai brincar. A cara desse menino. Meus amores, agora já é sete e pouquinho da noite. Deixa eu botar vocês aqui. Eu tô assim descabelada porque tava botando o Tatá pra dormir. Ele dormiu na hora dessa, vocês acreditam? Eu tô com meu cabelo aqui, ó. Gente, olha o tamanho da minha raiz. Não sei se dá pra vocês verem. Tá uns dois dedos. Vamos ver se eu consigo depois marcar de fazer, né? Porque quando eu passo muito tempo assim com a raiz grande, que não faço retoque, meu cabelo fica caindo muito, 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 muito mais do que o normal. Esse dia eu tava falando com a menina que eu cortei cabelo, sabe? Ela falando que acha que meu cabelo é viciado em química. E talvez, né? Porque quando dá um tempo ele fica caindo. Mas enfim, tô aqui prendendo porque eu vou montar uns copos da felicidade. Tô com a minha loja do iFood fechada porque eu não montei as coisas ainda. Tá aqui minha topa. Ela procurou na topa. Aí eu vou montar umas coisas aqui com vocês. Vou mostrar pra vocês como que eu faço a montagem do meus copos da felicidade. Gente, hoje, quando eu fui no shopping naquela hora, sabe? Que eu gravei pra vocês. Gente, na hora que eu fui tirar o capacete, quase não sai da minha cabeça. Eu digo, meu Deus do céu, que cabeça grande. Aí eu vou montar aqui, vou botar vocês no tripé. E o bem-moto ficou mandando de mim, gente. Pelo amor de Deus. O capacete foi enganchado. E uma vez eu no centro, eu tinha ido na doca, sabe? Aí eu peguei na hora que eu desci do bem-moto. Aí lá vai eu indo embora com o capacete na cabeça. Gente, como é que a pessoa vai embora com o capacete na cabeça e não sente que o capacete tá na cabeça? Aí o homem, ei, moça, moça, vê o capacete. Gente, eu fiquei procurando um canto pra mim me socar. Eu digo, ô Jesus. Essas coisas só acontecem comigo. Mas, enfim, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu faço a montagem. Talvez eu vou, talvez eu vá montar também um bolo de pote. Fazer a calda. Deixa eu fazer aqui uma calda, acho que eu vou gravar pra vocês. Mas tem receita aqui no canal, mas mesmo assim eu vou gravar porque eu sei que vocês gostam que eu gravo, né? Porque às vezes fica vídeo antigo. Tipo, vai passando, 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 né? E fica difícil de achar. Aí eu vou gravar pra vocês como que é a calda, mas é bem simplesinha. E vou mostrar também a montagem de algumas coisas. Tô separando aqui as coisas pra fazer a calda. E, gente, é bem simples. Vocês vão precisar de água, açúcar e essência de baunilha. Aqui eu botei uma quantidadezinha boa, né? Porque eu quero fazer alguns bolos de pote. Se não der pra me fazer tudo hoje, eu quero fazer amanhã também. E eu vou botar nessa quantidade aqui, eu acho que tem mais ou menos 300ml. Ai, gente. Meu Deus, que desastre. Aqui tem mais ou menos 300ml. Eu vou botar 3 colheres bem cheias de açúcar. E vou botar também 3 gotas de essência de baunilha. Aí é só levar ao fogo até ferver. Depois você desliga e já tá pronta a calda. Eu não uso leite pra molhar bolo. Nem leite condensado com água. Porque eu tenho medo de azedar, sabe? Aí eu faço essa daqui que é bem econômica, gente. E é muito boa. Fica um, sabe? Dá um saborzinho bem gostoso na calda ou no bolo, sabe? Fica uma delícia. Eu sempre uso essa daqui. E por enquanto que a minha calda tá lá no fogo, olha só, gente, como ficou o brownie depois de frio. Aqui eu vou cortar, porque eu vou separar uma parte pra me fazer copo da felicidade. Outro também eu vou fazer display de brownie. E eu vou cortar e eu mostro pra vocês como que ele fica por dentro. Já cortei aqui os brownie. E olha só, gente, a perfeição disso aqui. Olha aqui. Molhadinho. Esse pedaço aqui eu vou tirar pra mim com medo. É um pedacinho adonco, ele tá aqui babando. Olha como ele fica molhadinho. Essa casquinha por cima. Fica muito perfeito. E agora eu vou botar os recheios no saco pra poder facilitar na hora de botar no... De montar, sabe? As coisas. E, gente, olha esse recheio de ninho. Olha a perfeição disso aqui, gente. A cremosidade. Ele fica bem firminho, sabe? Só que cremoso, não fica duro. Maravilhoso. E o cheiro disso aqui? Ó. Perfeição. Maravilhoso. Fazendo vocês passarem à vontade. E agora, olha esse recheio de chocolate. Ó o brilho. Nossa, gente. Não é porque eu que faço, não. Mas fica muito, muito maravilhoso. E agora vamos aqui pra montagem do bolo. Do copo da felicidade. E eu vou... Deixa eu dar uma olhada aqui. Que eu tenho... Ai, tá aqui o recheio de ninho. Eu não botei no... Não botei no... No saco ainda, sabe? Mas aí... Deixa eu pegar a conta dele. Mas aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que ele fica. Esse aqui é o creme de ninho. Aquele que é feito na batedeira, sabe? Que não vai ao fogo. A mousse de ninho, na verdade. Olha só, gente. Isso aqui. Olha a perfeição disso aqui. Delicioso. Ó. Super cremoso. Eu não vou botar no saco agora não, porque eu vou mostrar só como eu faço a montagem de um copo. Aí então dá pra mim mostrar sem precisar de botar no saco. Eu vou botar aqui uma quantidadezinha boa. Dessa mousse embaixo, no fundo. Sem pena, gente. Sem miserê. Ó. Aí duas colheres, assim, bem cheias. Aí eu dou uma batidinha, assim, só pra sentar. Ó. Vai uma camada bem boa. Aí agora... Deixa eu pegar aqui uma faca. Agora vai uma camada de brownie. Eu vou pegar esses daqui. Ó o brownie, gente. Aí não tem nem como isso aqui não ficar um copo realmente da felicidade. Não tem nem como você ficar triste depois de comer um copo da felicidade desse daqui. Aí eu boto, assim, uns quatro pedaços. Ó. Porque aqui ainda eu vou botar mais. E esse copo aqui que eu vou montar junto com vocês é o de... É o napolitano. Aí aqui eu tenho a mousse de morango. Acho que eu vou botar ela por último. Deixa eu botar ela aqui. Gente, o espaço é pouquíssimo. Vocês sabem, né? Como é aqui. Mas dá certo. No final dá certo. Aí agora eu venho com a camada do brigadeiro de chocolate. Aí eu vou botando assim bem na lateral, sabe? Pra poder mostrar. Uma tomadinha assim bem boa. E agora eu venho com mais brownie. Tô com a minha mão lavada, tá bom? Minha mão tá limpinha. Ai, gente. Eu sou muito apaixonada nesse brownie. Pode fazer sem medo que é sucesso. Aí agora eu venho aqui com a mousse de morango. Eu não sei se eu ensinei pra vocês. Mas se caso eu não tiver ensinado em algum vídeo. Que eu acho que eu já ensinei. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês a receita certinha. Ela fica bem aerada, sabe? Muito aerada mesmo. E aqui eu vou fazendo assim. E com a tomadinha também bem generosa. Aí agora eu venho com um pedaço do brownie só pra decorar. E fica assim, gente. Maravilhoso. Delícia. Aí eu venho com a tampa. Essa tampa aqui é a tampa bolha. E fica assim, gente. Eu venho a 10 reais. É 10 reais o meu copo da felicidade. E 7 o... O bolo no pote. E meus amores. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque senão vai ficar muito grande. Eu vou deixar pra mostrar pra vocês a montagem do bolo de pote depois. Tá bom? Então eu vou encerrar por aqui pra não ficar tão longo pra vocês. Tá bom? Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por assistir até o final. Se gostou. Já deixa bastante like. Se não se inscreveu, se inscreve. Tá bom? E é isso, gente. Super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui. Fui.